Seu moleque imundo, olha só o que você fez, olha só, é nisso que dá ficar sozinho, olha o meu chapéu, você estranha tudo mesmo, não é seu moleque imundo? Larga esse menino, não se atreva a colocar a mão nesse menino, ora, que absurdo, sua bruxa horrorosa, mas olha só o que que o pestinha fez, a peste é a senhora, ora essa, o que que tá acontecendo aqui que gritaria essa? Ah, essa bruxa horrorosa e nojenta que quase bateu no seu menino, como assim quase bateu no meu filho, é verdade o que Rosário disse? A senhora foi capaz de tocar no meu filho? Fui sim, ai Esmeralda, segura esse menino aqui que eu vou acertar, calma, Rosário, suba com ele, não, eu vou acertar, conta com essa mulher, só que eu não tô dizendo, Rosário, suba com ele, mas Esmeralda, suba com ele, ai que absurdo, isso foi demais, dona Fátima, Não exagera A senhora não é ninguém pra bater no meu filho, nem eu que sua mãe bato nele, mas não é caso pra tanto, eu só ia dar uma palmadinha, a senhora não tem esse direito, mas em vez de ter um xilique, por que você não pergunta, por que que eu ia fazer isso? Ah, não me interessa, olha aqui, olha aqui, o seu filho estragou meu chapéu novo, você acha isso pouco? Eu já tô cansada da senhora, sempre me humilhou e atormentou a minha vida, ai quantas vezes eu tive que me segurar pra não te dizer umas boas verdades, por que que você não disse? Por respeito, não, você não disse porque você é uma morta de fome, e você sabe disso, você sabe porque não pode me enfrentar, porque eu sou superior a você, porque você é uma covarde, você quer mais razões? Escuta aqui, dona Fátima, eu permito que façam qualquer coisa comigo, mas com meu filho não Grande coisa você tá defendendo Eu não permito que falem assim no meu filho Escuta aqui, o seu filho é tão pouca coisa quanto você, porque o fato de ser filha da Branca, do Rodolfo, não tira você da lama que você foi criada, nem você, nem o bastardo do seu filho E nunca mais se atreva, apoda a mão em cima do meu filho Vai embora daqui, sai daqui, vai embora, vai embora, será que você não entende que vocês nunca vão estar à nossa altura? Sai daqui A senhora tem toda a razão, nós não podemos mesmo viver sob o mesmo teto Não, espera, espera um pouco, onde é que você vai? Você não vai contar isso pro Rodolfo, vai? Graziele, eu não temos nenhum centavo, nós não temos pra onde ir Foi uma tolice minha Isso não vai mais acontecer É claro que não vai acontecer Ah, mas não vai mesmo Espere, Esmeralda E aí A CIDADE NO BRASIL